Estamos aqui hoje para a reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos, um espaço que há muitos anos nós participamos e de uma importância muito grande do ponto de vista estratégico para a gente estar discutindo e elaborando em relação à defesa dos serviços públicos brasileiros. Esse espaço já é um espaço de história, uma história de debate, uma história de articulação política, uma história de espaço de mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público em conjunto com os deputados e senadores na perspectiva de sempre a gente estar dando movimento às pautas importantes dentro do Congresso Nacional de Interesse da Sociedade Brasileira em relação aos serviços públicos. Recentemente, pudemos registrar, tivemos uma grande vitória com onde essa frente teve um papel de protagonismo e foi a derrota da PEC 32, da reforma administrativa, que nós, junto com os parlamentares, deputados e senadores e as entidades sindicais que compõem essa frente hoje em torno de mais de 50 entidades sindicais, nós conseguimos barrar mais uma iniciativa de destruição dos serviços públicos brasileiros. E esse ano nós temos a certeza que nós vamos reinstalar já com uma agenda extremamente delicada, uma agenda fiscal, que a gente precisa tomar muito cuidado nesse debate internamente, tanto na Câmara como no Senado, que diz respeito ao novo marco fiscal. E essa frente, com certeza, mais uma vez, vai cumprir o seu papel de elaboração, de articulação e de mobilização em defesa dos serviços públicos brasileiros, em defesa da sociedade brasileira.